Olha, 6h44, agora ao meu lado Conceição Mendonça, secretário de saúde. O Alberto já estava me dizendo, olha, eu não sei como é que ela está em pé ainda. Esse final de semana todinho trabalhando e tal, você viu o Carlos Batalha. Qual é a avaliação que você faz do que ele disse? Boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos os ouvintes. Eu começo falando, dizendo que a dor não tem partido. O acolhimento aos usuários do SUS, isso é um compromisso da Secretaria de Estado da Saúde, assim como deveria ser da Secretaria Municipal de Saúde. Eu não tenho um compromisso com o doutor Carlos Batalha, apesar de eu ter muito respeito ao doutor Carlos Batalha. Só que meu compromisso é com o usuário do SUS. Eu tenho certeza que o doutor Carlos Batalha tem planos de saúde. Ele pode ir a qualquer hospital. E o objetivo dessa tenda, Gilmar, não foi um objetivo político. Foi uma forma, uma estratégia de você ter uma porta aberta, sem muito sofrimento ao paciente. O paciente estava batendo na porta das unidades de saúde sem atendimento, batendo na porta da UPA, zona norte e zona sul, assim como o SAMU. Nós fomos comunicados oficialmente ontem à noite que, apesar de ter médico, na zona sul, ontem, na zona norte, estavam suspensos os atendimentos confirmados pelo município de Aracaju, pela coordenadora municipal de urgência. Então, a gente tinha que ter estratégia. Não é estratégia política, é estratégia de compromisso, de ética e de gestão. Porque, para você assumir a saúde pública em um município ou estado, você precisa ter, acima de tudo, respeito ao usuário, principalmente ao usuário do SUS, e dar a garantia, a integralidade de acesso a esse paciente. Então, nós propomos isso. Foi uma tenda que está sendo aberta para acolher os pacientes de baixa complexidade, onde eles estavam tendo uma média de oito horas, aguardando para fazer a medicação venosa. Era o paciente da dor de cabeça, é o paciente da cólica renal, o paciente do vômito, da diarreia, um paciente que precisa de uma medicação rápida, e ele precisa ser acolhido. E outra coisa, não é intervenção federal, não é situação de guerra. Eu solicitei apoio para o Exército, que são parceiros nossos, são também a população do nosso estado, eles compõem a sociedade do nosso estado, para me propor uma tenda, para que, temporariamente, e com fé em Deus, vai ser resolvido o problema do servidor público do município, eu tenho fé em Deus, e na hora que isso for resolvido, a tenda desaparece. Eu só quero proporcionar uma rapidez nesse atendimento, e também propor uma qualidade melhor no atendimento ao nosso servidor. Nossos servidores dentro do Uzi já estavam sem aguentar. Eles estavam trabalhando diuturnamente, sem conseguir sentar, uma demanda lá reprimida, pacientes graves precisando ser assistidos, e pacientes precisando fazer um tramal, fazer um dipirona, fazer um plazio, esperando oito horas. Então, o paciente está sendo atendido, a gente chamou os conselhos, e comunicamos também aos órgãos de controle. Eu, no sábado mesmo, conversei com o doutor Neuzi, não é medida partidária nenhuma, mas sim uma ação técnica, uma ação de cuidado ao nosso usuário, que precisa do sistema. Pacientes que deviam estar sendo atendidos, ou nos postes de saúde da Prefeitura, ou nos dois postes mais avançados, que o Nestopiva e o... Sim, sem dúvida, Nestopiva, eles continuam assim, eles estavam restritos, porque o número de profissionais está muito pouco, e nós também temos o maior respeito aos profissionais do Nestopiva, a todos os profissionais do município de Aracaju, mas também precisamos preservar os nossos profissionais do Hospital de Urgência de Sergipe, que estavam sobrecarregados, e foi uma medida que foi uma medida emergencial para que diminuísse, houvesse uma rotatividade maior, porque, enquanto gestora pública, eu tenho uma obrigação, enquanto autoridade sanitária da saúde, eu tenho obrigação com a população do Estado, e a população do SUS. Por isso que eu digo, para o doutor Carlos Batalha, é muito fácil, porque ele vai pegar o cartão do plano de saúde dele e vai ao hospital. Mas eu quero proporcionar, enquanto eu estiver à frente da Secretaria de Saúde, eu não preciso ser partidária. Repito, a dor não tem partido. A saúde, a vida não tem preço. Não tem preço. E a gente precisamos acolher, sim, todo esse usuário, que poderia estar atendendo na Prefeitura, nos postos de saúde, nos 44 postos, na Zona Norte e na Zona Sul. Agora, quero dizer o seguinte, que a partir do momento que, com fé em Deus, vai voltar o pleno funcionamento, que é um serviço muito bom, é um serviço qualificado, é um serviço que ajuda, isso é sistema, isso é rede, a gente desmonta, sem problema nenhum. Olha, Conceição, hoje eu recebi um vídeo, e vou passar a exibir agora, um vídeo através do WhatsApp 999191008. Quero aproveitar a oportunidade da sua presença para pedir que você assista comigo agora. Coloque no ar. Dilma, eu vim pedir sua ajuda, porque tem três anos que eu luto, para fazer uma cirurgia do meu olho, não consigo, não estou secada em um, e perdendo um esquerdo também. Vou para os médicos, os médicos só fazem da raiz e fazem exame, raiz e fazem exame. E nada de fazer a cirurgia. Agora estou com um especialista em retina, está a mesma coisa, manda fazer exame, manda dar raiz e laser, e agora é uma greva atrás da outra, e eu piorando. Cada dia que passa, eu fico mais cega ainda. Eu quero pedir a você que, pelo amor de Deus, me ajude. Eu estou ficando cega, por completo. Eu não tenho mais a quem te vir. E nem tem médico, nem posso pagar médico particular, não posso nada. Me ajude, só isso. Pode mandar a paciente, procurar os familiares dela, me procurar amanhã, às oito horas, na Secretaria de Estado da Saúde. Às oito horas da manhã. Às oito horas da manhã, na Secretaria de Estado da Saúde, eu lhe dou retorno. A gente vai resolver. A dor não tem partido. Exatamente. Precisamos só acolher todos esses pacientes. Isso, muito obrigado, de coração. Que Deus me pague mais uma vez, tá? Muito obrigado, viu? Um abraço para a senhora.